Olá, meus queridos! Hoje teremos uma receita maravilhosa. Eu quero saber quem tá com vontade de comer um docinho. Deixa eu mostrar pra vocês o que teremos. Temos muitos bombons aqui, como vocês podem ver, porque a receita de hoje é um maravilhoso pavê de bombom. Um pavê de sonho de balsa, mas esse com certeza é o pavê mais fácil que você já viu. Então assiste até o final. Antes de começar, já deixa o seu like e acompanha a receita, que eu quero ver todo mundo fazendo em casa e publicando no Stories e marcando. Adoro ver o que vocês andam aprontando na cozinha. Então a gente já vai começar pegando cada bombom. A gente vai cortar de uma maneira que saia a casquinha de chocolate. Mas não come agora, tá? A gente vai usar tudo na receita. Vou falar pra vocês que essa é a parte mais trabalhosa. Então, ó, só dou um cortinho em cima, vem aqui, ó, e já tiro a casquinha e sai o recheio. Agora a gente vai fazer isso com todos os bombons. Olá, meu bem! Essa sobremesa sai pra quem que eu tô fazendo, né? Pra crianças carentes. De fome como eu. Especialmente pra você, meu bem. Agora é o seguinte. Eu tô fazendo uma versão express. Já vou dar um spoiler. Não usaremos bolacha champanhe. Tô vendo ali. Sabe por quê? É. Preferimos aqui com bolacha champanhe, já fica a dica. Fui abrir o pacote que tava na dispensa, cheio de formiga. Não sei como que as formigas entraram. Já não sei como que ela tá em quarentena também. Por isso. Tava cheio de formiga dentro do pacote. Aí, enfim, sorte que tínhamos essa daqui. Então vai ser com bolacha maizena ou de leite. Mas vai ficar boa. Vai, vai, vai ficar, vai. Ah, um pedacinho da casquinha também não tem problema. Não, é mesmo? Temos aqui 20 bombons. Agora esse recheio a gente vai colocar no processador. Acrescento creme de leite. Agora é só bater. Então nosso creme claro com recheio de bombom já está pronto. Agora a gente vai reservar pra montagem. Então agora vamos ao creme de chocolate, que é uma ganache. As casquinhas dos bombons eu vou colocar dentro de um saquinho. Que a gente vai fazer agora uma atividade pra desestressar. Você faz assim. Cuidado pra misturar o saco, né? Ou vocês viram que tá proxinho assim, né? Justamente pra misturar. Você pode pegar também um rolo. Prontinho. Eu tô usando aqui o chocolate ao leite. Mas quem preferir pode usar meio amargo ou amarga, que aqui a gente gosta um pouco mais docinho. Mas vai do seu gosto. Agora é só derreter em banho-maria ou no micro-ondas parando a cada 15 segundos e mexendo até que esteja completamente derretido. E é bem importante você derreter no micro-ondas igual eu fiz. Aos poucos, parando e mexendo pra não correr o risco do seu chocolate queimar. Daí quando ele estiver completamente derretido, nós vamos adicionar o creme de leite. E eu também gosto de colocar ele um pouquinho aquecido. Então eu coloquei 30 segundos no micro-ondas. E vou adicionar. Só misturar e a nossa ganache tá pronta. Com tudo pronto, agora é só montar. Temos aqui o creme do recheio de sonho de valsa. Biscoito ou bolacha? Comenta aqui embaixo, é biscoito ou bolacha? E você pode usar maisena, leite ou champanhe. Aquele biscoito tipo champanhe que pra mim é o mais gostoso. Mas como vocês sabem, não temos hoje. As cascas dos bombons, coloquei um pouco de leite no prato e a ganache de chocolate. E é claro que a travessa pra gente fazer a montagem. Eu gosto sempre de fazer a montagem em travessa de vidro, porque eu gosto de ver as camadas. Daí você pode usar um refratário baixo, redondo, quadrado, ou como uma taça grande, igual eu vou fazer. Ou taças individuais. Usa da maneira que você mais gosta e usa o que você tem em casa. Então eu começo fazendo uma camada bem rasinha de chocolate. Vou molhar o biscoito ou bolacha no leite. Fazer uma camada aqui. Depois vem o creme com recheio. Os bombons picadinhos. E assim vai indo. A gente vai montando o nosso pavê em camadas. Vou tentar colocar alguns bombons assim, virados pra fora. Acho que vai ficar bem bonito. Vou pegar mais bombons. E dá-lhe bombons. Pelo amor de Deus. Lembrando que essa parte de decorar com bombom é opcional, tá? Vou colocar só pra ficar mais bonito e fica como uma ideia pra vocês. Mas você pode seguir fazendo montagem, alternando as camadas, igual eu tava fazendo. Ó, faltou um bombom. Pra não dizer que foi certinho, faltou um. Eu tô usando uma faquinha de serra pra cortar, que eu acho que corta melhor porque não pode desmanchar, né? Pra fazer esse efeito. Vai ficar um vão aqui no meio, né? Então vamos preencher com as cascas. Uma parte, né? Uma parte delas. Tchanan! Prontinho! Lembrando que nessa receita você pode usar o bombom que você mais gosta e preparar essa mesma receita. E depois que tiver assim, lindão, prontinho, é só levar pra gelar. Você tapa com filme plástico e leva na geladeira por umas 4 horinhas até firmar. Ou se você preferir, já faz no dia anterior. E daí é festa! Daí vai tá pronto pra servir e aproveitar. Opa! Opa! Gente! Olha esse creminho aqui de perto. Apenas um espetáculo! Deu pra ver de pertinho, né? Tá super cremoso. Maravilhoso! Tá muito, muito bom. Tenho certeza que você vai adorar. E vocês viram a praticidade desse pavê, né? E essa é uma ótima sugestão de receita pra qualquer ocasião. Então, geralmente na Páscoa a gente reúne toda a família. Isso não vai acontecer dessa vez. Então, cada um vai passar na sua casinha. Mas eu tenho certeza que você e quem degustar com você essa sobremesa, esse doce, vai adorar. Comemore! Não deixa de comemorar. Não deixa de fazer um almocinho especial. Eu acho que nessas horas a gente tem que ser criativo. Porque também a gente tem que evitar sair. Então, ninguém vai ao mercado comprar ingredientes que a gente não tenha em casa. Então, seja criativo na cozinha. Aproveita. Me segue também lá no Instagram. Porque lá eu sempre dou muitas dicas de receitas pro dia a dia. Então, quero aproveitar pra desejar pra vocês também uma feliz Páscoa. E se você tiver nesse caso, que você vai passar essa data sozinho ou só você e alguém, você pode também fazer meia receita. Espero que vocês tenham gostado muito demais. Deixe seu like, seu comentário. Voltamos com tudo aqui no canal. Dois vídeos por semana. Então, participa pra você ser avisado sempre que sair um vídeo novo. Em breve, mais novidades por aqui. Beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Eu vou terminar o meu palco. Que tá bom demais. Beijo, gente. Obrigada pela companhia.